estou fazendo uma análise desse mini pc antes a gente usava um computador de mesa e pôde economizar espaço aqui não dá nem para ver o computador aí esse computador aqui já tô com ele há um mês até um pouco empoeirado muito pequeno e econômico muito bom mesmo aí tem várias saídas aqui usb entrada de cartão de câmera e outras entradas que talvez não seja nem tão importante vocês verem é não tem saída VGA aí eu tive que comprar um adaptadorzinho que esse monitor aqui é antigo aí comprei esse adaptadorzinho não sei se dá para ver porque só tem entrada HDMI no nesse B link aqui aí já vem o suportezinho para para ficar fixo no no monitor já padrão de uns parafusinhos não tive despesa nenhuma extra aí comprei também eu já tinha na realidade teclado e mouse da Microsoft esse daqui é o mais barato wireless vou até ligar aqui deixa o mais barato wireless tecladozinho para tudo sem fila tudo bem legal e eu tinha essa caixinha aqui JBL da mais simples e deu o mesmo certo tudo bem fixo e tá plugado tanto no USB para dar energia e o cabozinho de de áudio pois é basicamente é isso eu vou mostrar e o gato aqui participando do vídeo aí vamos lá para ligar ele é no botãozinho aqui que fica embaixo é o primeiro botão aí é prático a gente segura dois segundos e se solta aí acendeu aí já tá aqui o computador ligando e aqui eu dei de presente para o meu país computador aqui pronto aí a impressora impressora que também é é wireless aí não tá ligado no mini PC já tá tudo configurado e o roteador da net aqui também basicamente livra o computador de cabos aqui até aparentemente tá muito mas se escondesse bem só ia ficar exposto o cabo de energia do monitor e o cabo de energia também do mini PC aí dá até para grudar os dois e ficar bonito quem quem gosta de estética pode fazer essas paradas vamos ver aqui opa vou procurar aqui o gato ficou com medo da cadeira e pois é tá aqui e ver aqui computador é bem rápido mesmo muito muito mais rápido do que o meu computador o computador anterior do meu pai e era um i3 o computador do meu pai eu acho que era a versão 2008 e agora tá eu vou procurar esse bilinque eu não tô lembrado para o dele deixa eu ver aqui até nas propriedades eu comprei bem no lançamento mesmo e esse aparelho então vou ver aqui se o bluetooh deixa eu só confirmar aqui certo que o bluetooh ligou na caixinha de do meu celular e não era para acontecer isso no meio da gravação eu espero que vocês estejam me escutando aqui se não não sei o que faço que eu não vou gravar de novo pois é tá aqui o computador tal vou ver aqui em propriedades ver se aparecem as especificações dele tá aqui ó belinque gmn ah é belinque n50 parece o nome é tem oito giga de ram e tem uma memória de hd agora agora eu não lembro e esse windows é o que vem nele aí nas atualizações é dá para baixar o pacote em português mas ele vem em inglês e sem opção de de tradução deixa eu fechar aqui e windows original legal essa parte aí o meu pai é assinante do office aí deu para instalar o pacote office aqui numa boa vou abrir aqui o word tal abrindo o word que é bom que vocês podem ter uma noção da velocidade né então não posso abrir nenhum arquivo aqui pois é é um computador bem tranquilo de escritório mesmo vamos ver aqui vamos ver aqui vou botar aqui youtube aqui tem um vídeo de nerdologia aqui ó tal aí ó o som já sai aqui não precisa fazer nada só ligar toda vez né pois é basicamente é isso aí mostrei o word mano tô fazendo esse vídeo agora dia 24 de janeiro pois é pois é a impressora está tudo configurado sim eu não tenho o que mostrar porque esse computador é de escritório pois é ele cumpre o que veio fazer vou desligar aqui tá vou botar aqui para desligar o computador desligar tá tudo atualizado tá tudo legalzinho pronto já desligou e olhando aqui o o aparelho de novo ó ainda tinha pego ele ligado desligou e é super econômico foi legal mesmo porque antes o no break ficava sobrecarregado com aquele computador de mesa e com esse aparelhozinho aqui o no break tem a sobra fica o aparelho fica ligado é muito tempo mesmo quando falta energia o aparelho impressora monitor vale muito a pena falando sério mesmo para escritório não para jogo vale muito a pena mesmo pois é basicamente é isso se tiver alguma dúvida e você foi inscrito eu respondo qualquer coisa aí e dê uma curtida e se não for inscrito se inscreva por favor valeu um abraço tchau 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 tchau